Salve salve rapaziada, bom, hoje na data de gravação desse vídeo é o último dia, e aí, será que eu vou ficar com o Mega SD do Mega Drive? O cartucho que tá dando um monte de defeito, tem um monte de problema, não funciona perfeitamente, e aí, o que eu decidi com o vendedor? Eu fiz a compra no Mercado Livre e eu tenho uma semana pra entregar, e o último dia é hoje. Bom, muitas pessoas acompanharam a saga do Mega SD e também foi um aprendizado, não só pra mim, como pros vendedores que vendem e também pros internautas aqui, os inscritos desse canal, que conheceram um pouquinho mais da tecnologia desse cartucho, que é um dos cartuchos mais poderosos do Mega Drive e não o mais poderoso. E agora, eu tenho aqui, na minha frente, os dois cartuchos mais poderosos do Mega Drive, que é o Mega Everdrive Pro e o Mega SD. Inclusive, o presente que o Borracha me deu no último vídeo tá ali, eu não tive chance de testar. E tá tudo aqui, pai, confia, faz o U. Mas colecionador, você vai ficar com ele? Qual que é a diferença desse modelo? Por que você comprou dois? Quanto você pagou? Valeu a pena? Tá arrependido? Vamos por partes. Existem duas versões de Mega SD. E quais são essas versões? Essa daqui que tá na minha mão é a primeira remessa. Ela trabalha na atualização de número 1 até 1.5. Beleza? Beleza. O outro que eu comprei, que foi o primeiro que eu tinha comprado, ele já é da segunda remessa. A segunda remessa trabalha da atualização 1.6 em diante. E o que muda de uma atualização pra outra? Por que um só vai até 1.5 e a outra começa no 1.6? Vamos por partes. Esse cartucho aqui, que trabalha na primeira versão, ele só tem atualização até a 1.5 e ele já tem mais de dois anos que não sai atualização pra ele. E por que isso tá acontecendo? Porque na atualização 1.6 da segunda versão, faz parte da transição do Covid. Quando teve a pandemia, acabou as matérias-primas, a empresa não conseguiu mais o chip especial pra produzir esse cartucho. Então eles utilizaram outro chip, que é o chip da segunda versão. O chip da segunda versão, ele veio todo cagado, ele veio cheio de bug. E aí a Terra Honor lançou no mercado mesmo assim, só que os fãs, a galera que comprar o produto, tem que entrar lá no Discord da Terra Honor e falar Olha, tá com problema nesse jogo, conserta pra mim. Olha, tem esse outro jogo. A biblioteca do Mega Drive tem 900 jogos. Imagina 900 pessoas relatando 900 problemas, né? E não é só um problema, porque cada jogo tem várias telas. Então, às vezes lá no final do jogo tem uma tela que tá com defeito. Aí os caras tem que lançar atualização pro final da tela daquele jogo. É! E tipo, é foda isso. E aí tipo, mano, lançou um negócio todo cagado, cheio de bug, incompatível. Se você for comprar a segunda versão, mano, você vai ter dor de cabeça. Porque até a data de gravação desse vídeo não tem uma... como que se fala? Não tem uma... ué, cadê o negócio? Cadê? Ah, aqui ó. Ah, foi. Tô emocionado. Não tem uma atualização com tudo corrigido. Então você vai passar um veneno, tá? E o Mega Everdrive Pro, ele já tem tudo corrigido, tudo certinho. É um melhor cartucho. Essa primeira versão, como eu mostrei pra vocês, cara, passei raiva, tentei rodar jogos de SEGA CD, os jogos sumiram. Colecionador, o que que aconteceu então? Por que que você devolveu o primeiro? O primeiro não tava rodando o jogo simples e o Yu Hakusho 2 do Mega Drive. Ah, colecionador, você só devolveu porque não tava rodando o jogo que você gosta? É! Porque se você paga caro um negócio desse, é pra rodar no mínimo o jogo que você gosta. Inclusive o Yu Hakusho é um jogo simples que qualquer Everdrive consegue rodar. Então você paga caro num cartucho que não vai rodar um jogo simples, mano, é de fuder o coração. Então, e um outro motivo é que o primeiro Everdrive que eu comprei, o vendedor me mandou o manual todo amassado. Mano, eu fiquei injuriado com isso. E esse foi um dos motivos pra mim devolver também, porque um cartucho desse, ele vem, ele é caro e você tem que receber ele com carinho. Não ele todo amassado. Achei que foi muito zoado isso, né, mas já foi resolvido, já foi devolvido, né. E esse outro aqui, ele não tava funcionando o SEGA CD. E aí, o interessante disso tudo é que só os idiotas leem o manual, né, e a galera foi me dando um suporte e eu testei isso aqui errado. Se você testar isso aqui com o SEGA CD ou o Mega CD conectado, as ROMs de SEGA CD não vão funcionar. É! Então quem tava cabaçando nesse rolê era eu, né. Mas beleza, né. Alguns jogos também não estavam funcionando. Só que depois que eu atualizei esse cartucho, começou a funcionar. O Virtual Race é um deles, né. As ROMs do Yu Yu Hakusho não travam mais nesse console, né. Então, a atualização era certo pra isso, pra corrigir. Colecionador, então você reclamou desse aqui porque tava faltando uma case. Antes de eu falar da case, peço pra você que é novo se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais, tá. E aí eu falei que tava faltando uma case e tal, tudo certinho. E aí eu entrei em contato com o vendedor, o vendedor do... Esse vendedor aqui, que foi o segundo vendedor do Mega CD, foi um vendedor super humilde, né. Ele me explicou, pediu desculpa, falou que foi ele que fez o anúncio errado mesmo, né. E acabou induzindo eu a erro, porque ele colocou que vinha uma case, né, da Terra Owner e não veio a case, né. E aí a gente renegociou o valor, né, por fora do Mercado Livre. Ele me devolveu uma parte do dinheiro, né, equivalente lá ao preço que seria da case, né. E aí eu acabei ficando com esse cartucho, mano. A favela venceu, né, e agora eu tenho os dois cartuchos mais poderosos do Mega Drive, que é o Mega SD e o Mega Everdrive Pro. Eu vou fazer um review, né, dossiê, né, acho que mais um dossiê sobre esse cartucho aqui. Explicar tudo que ele faz, tudo que ele roda, tudo que ele não roda. Por que as atualizações não rodam. Quais são os pontos positivos e negativos. Tem uns pontos que são bons nesse Everdrive, que nesse não tem. Tem uns pontos ruins que esse aqui tem. Esse aqui é mais dinâmico em algumas coisas, esse é mais dinâmico em outras. Olha, confesso pra vocês, eles estão quase pau a pau ali os dois. Só que o Mega Everdrive Pro, ele se sai melhor. Colecionador, se eu for comprar, o que eu preciso saber? Bom, cara, antes de você comprar um cartucho desse aqui, mano, se prepara que tu vai passar raiva, tá. Mas eu tenho uma notícia que é muito importante pra quem pretende comprar futuramente. Às vezes você fala, ah, eu jamais vou comprar um cartucho desse porque é muito caro. Às vezes aparece quase de graça na sua mão numa oportunidade e conhecimento nunca é demais, né. Uma coisa que você precisa saber na hora de você comprar um cartucho desse é que você pode enfrentar vários problemas. O primeiro dele é atualização, o outro é cartão, o outro é formatação, o outro é ROM incompatível. Aquele problema que muitas pessoas falaram pra mim, ah, é que você tá usando muitos caminhos no seu Everdrive perfeito. Tem jogo dentro de pasta sobre pasta. Isso não existe, tá, gente. Isso é mito. Isso, o Everdrive, você pode colocar aqui, ó, o Mega SD e o Mega Everdrive Pro do Mega. Você pode criar várias pastas e lá na última pasta você pode colocar a ROM que o Mega Everdrive Pro, ele vai ler esse caminho, né. O Mega SD, ele vai ler esse caminho e ele vai executar a ROM, tá. Sobre o cartão. No site oficial é só cartão de 400 GB, você é um idiota, você tá usando cartão de 512 GB. Cara, eu mexo com o Everdrive desde 2014 e esse aqui pra mim é uma novidade, eu tô aprendendo, eu tô aqui pra ensinar e aprender também, tá. E aí, um cartão de 512 GB usando o programa Formatter, que é um programa que pra você formatar cartão de memória como se fosse... Você pode pegar um cartão de 1 TB e usar o programa Formatter, ele vai formatar como se o cartão fosse um cartão de... Ele vai formatar no formato Fit32. E aí, qualquer Everdrive que você tiver, vai funcionar tudo certinho que ele vai reconhecer como se fosse um cartão de 16 GB, né, com a memória de 1 TB, entendeu. Então aqui tá um cartão de 512 GB, esse aqui também tá um cartão de 512 GB, ele tem toda a existência do Mega Drive, são mais de 400 GB de ROMs de todos os consoles Mega Drive, 32X, Game Gear, Master System, né. E tem uma coisa também bem legal, o CG1000, ele não roda no Mega Drive original, ele só roda no Mega SG da Terra Honor, né. E tipo, o Mega SG, ele tem acho que um... não sei se ele tem um componente a mais, que faz rodar o CG1000 via Mega SD. Então é uma das coisas assim que, tipo, quem tava esperando o CG1000 pra rodar no Everdrive Pro, eu acho que é um sonho que tá bem distante, né. Mas o que que leva a crer que o Everdrive Pro é bem melhor que o Mega SD? É que o Everdrive Pro, ele consegue rodar jogos de Nintendinho, isso fortalece demais o rolê. Ah, colecionador, mas as de Nintendinho não funciona tão bem, né, mas pelo menos 70% dos jogos de Nintendinho rodam com perfeição. E como o Cricks disse, é um bônus, 70% nós estamos no lucro, pai. Tá rodando um monte de coisa lá, e detalhe, o FUN7 do Nintendinho é mais de mil jogos, então, tipo, eu não sei quantos jogos são, mas acho que é bem mais de mil, acho que uns 1500, não sei. Mas, tipo, mano, é muito jogo, e tem roda muita hackzinha legal de Nintendinho no Everdrive do Mega. Já o Mega SD deixa a desejar, a empresa deixou a gente a deriva, a gente compra, tenta descobrir o erro pra depois comunicar pra eles, tipo, e detalhe, a informação que eu falei pra vocês que era importante, é que a Terra Owner, eles vão começar a produzir e a vender o Mega SD, esse novamente, só que com o chip da primeira versão. Ou seja, quem tem a segunda versão, né, vai ter que esperar o bom senso dos caras pra eles atualizarem, né, e aí, é, vocês que lutem. Agora, quem for comprar agora, vai sair uma nova versão com o primeiro chip, e aí o primeiro chip, ele tá funcionando perfeitamente, você pode comprar sem medo, tá, mas eu, na minha opinião, ainda prefiro o Mega Everdrive Pro, tá, esse aqui é o Mega Drive Genesis da AT Game, tá, que o Borracha, ele mandou pra mim, o Victor, né, eu não testei ele ainda, vou testar, tá tudo aqui as coisinhas, a pilha dele aqui, ó, né, o cenário tá na bagunça aqui, mas eu vou trazer um review disso tudo. Esse da primeira versão, esse logo, ele é mais azul que os outros, né, apesar da claridade aqui não tá muito ajudando muito, né, e ele é mais transparente, né, ó, ele é mais transparente que o da segunda versão, então fica essa dica aí, emoções fortes podemos sentir, né, e eu sim vou ficar, né, já fechei com o vendedor, ele já me reembolsou o dinheiro aí, uma parte do dinheiro, e favela venceu, pai, agora a gente tem um Mega SD, pai, que demais! Mas eu tenho uma felicidade, mano, assistiu o vídeo até o final, põe favela venceu no comentário que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, e chegamos aí ao final de uma saga de Mega SD, agora os próximos vídeos serão testes, né, mostrando o poder desse cartucho, né, e o que que roda exatamente, o que que não roda, é, grandes jogos, né, jogos pesados e tudo mais, beleza, galera? Deixei os últimos vídeos aqui do canal, galera, não se esquece de deixar o like, se possível compartilha, o like é importante, engaja comigo, vou ficando por aqui, um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo! Uhuuu! Uhuuu!